E aí clama, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo, essa vez agora com mais um jogo novo que lançou hoje, Fall Guys, é um jogo aí de minigames, onde você compete para chegar entre um número específico de classificados, deve ter que chegar até tal número para você classificar, e também tem minigames e equipe, onde você trabalha com o pessoal da sua equipe para você marcar pontos. É um jogo bem divertido de você jogar, tem algumas skins aqui, alguns trajes que tem do jogo, você pode estar trocando e ganhando também conforme você vai jogando. Aqui tem algumas cores, alguns tipos de estampas, aí você vai liberando conforme vai upando a temporada, a temporada termina em 62 dias, ganha fama competindo em partidas. Aí tem vários tipos de trajes, cores também, outros conjuntinhos aqui, essa aqui é um pombo. Cara, é um jogo bem legal, bem divertido de você jogar. Então, se você curte aqui o canal para apoiar também já os vídeos, os jogos novos, não se esqueça já de deixar o like, se inscreva aí se você for novo, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação. E cola aí de segunda a sexta, que sempre tem vídeos de vários jogos que eu faço aí, faço jogos de algumas séries e jogos aleatórios. E quem sabe isso aqui seja uma série aí, desse novo joguinho com os minigames, beleza? Vamos lá então, sem enrolação, vamos dar um jogar aqui, procurar a partida, procurar os jogadores. E tem vários minigames, eu joguei um pouquinho aqui já, joguei uns 20 minutinhos, não cheguei a ganhar no final, tudo, de todos, mas consegui passar em 3 minigames já, mano. É bem da hora o jogo, mano, bem da horinha, então, ó, vou começar já. Gangorra esse aqui, essa aqui é o Fuji, a gente tem que correr e equilibrar a gangorra para chegar até o final. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem duas linhas de chegada, geralmente no começo, assim, são tudo de classificada lá, ó, todo o pessoal aqui, ó, jogando, os outros players. Vamos lá, tem que ir pulando, ó, passar para os outros cantos, para a gente conseguir atravessar. Vai, vai, vai. Boa, conseguimos essa parte aqui, partir para a outra. Cadê? Aí, aqui. Vai, 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 vai. Nossa, bem na ponta. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Aê. Tá de boa por enquanto. Ó, Clarita, tem um pomba esse carinha aqui já, ó. Da hora. Bora, bora, esperar que a gangorra... Abaixar. Foi, foi, vamos lá. Bora, bora, bora. Calma aí, vou esperar um pouco mais. Aê, foi, foi, corre, 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 corre. Nice, nice. Nossa, tem um cara lá longeão já, olha. Caramba, tem um cara muito longe já. Qual que eu vou? Banda azul, banda azul. Vai, vai. Boa. Esperar agora, abaixar esse aqui. Boa. Calma, calma. Aê. Levanta, levanta. Não. Quase, quase eu pulei a cair aqui, hein. Vai, vai, vai. Caraca, não levanta aqui. Como aqui então? Boa. Vamos chegar nos classificados aqui. Ó o pessoal aqui. Esperando. Fazer uma dancinha pra zoar aqui. Dá pra segurar os outros também, ó. Tô arrastando ele, ó. Vamos lá, vamos lá. Classificamos. Entre os 39. Vamos esperar o pessoal ali terminar de vir. Pra dar os 39 classificados. Pra gente ir pro próximo minigame. Então vou dar um corte que quando todos chegarem e a gente estiver indo pro próximo, eu volto pra mais um minigame. Boa, pessoal. Voltei aqui. Agora vão ser eliminados os que não conseguiram. Olha lá, ó. 39 passaram. A gente tá entre eles. Vamos lá pro próximo minigame. O que será que vai cair pra gente, hein, mano? Vamos lá. O que será que vai cair? Será que eu joguei já? Tem alguns que eu não joguei. Tem vários minigames. Tem vários, vários. Vamos ver qual vai vir. Vamos lá. Evite a lava e vença os obstáculos para chegar ao final. Nossa, nunca fui esse. Esclada suja. Vença a lama e chega ao final. Nossa, mano. Vai ser difícil, hein? Caraca. Não sei se eu vou ter capacidade pra chegar no final desse não, hein? Vamos lá. Vai. Vai. Nossa. Já caí aqui, já. Nossa. Tá, vamos com calma. Tem 39 também pra classificar, ó. Aqui não vai. A gente vai. Espera. Boa. Boa, boa. Nossa. Caraca, a bola que coube por cima de mim. Que sorte. Não, não, não. Não. Boa, boa. Pula. Ah, não. Caí, mano. Que azar. Nossa, espera, espera. Só tá muito junto, por isso que a gente acaba caindo. Não. Nossa, que sorte. Ah, não. Caí de besta. Nossa, fui eliminado. Nossa, caí muito. Caramba. Nossa, difícil esse, hein? Ah, já era. Fomos eliminados. Caraca. Bom, vamos pra mais um. Tentar mais um minigame. Mais uma partida, né? Doze minigames, no caso. Então, quando eu encontrar a próxima aqui, a gente tiver com o jogador certinho, eu volto pra gente ver qual que vai ser. Boa, pessoal. Voltei aqui já. Joguinho diferente agora, ó. O primeiro jogo aqui, nossa, é pra gente ter que evitar as portas móveis e correr até a linha de chegada. Mais um de... Que tem o número de classificados. Vamos ver se a gente consegue aí chegar no final, classificar pra próxima fase dos minigames, mano. Vamos lá. Tá curtindo aqui o jogo? Não esqueça de deixar o like aí, hein? Se inscrever no canal, beleza? Vamos lá. Bora. Pula, pula. Boa, boa. Vou esperar baixar esse aqui agora. Nice. Agora vou nesse aqui. Pula. Droga. Vai. Aí, deu, deu. Deu uma tombada aqui, mas deu. Aqui é dois de uma vez. Ah, vamos esperar. Vai. Boa, boa. Nossa, tem muito na minha frente, mano. Tem muito cara na minha frente. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Nossa, acho que não vou conseguir, não. Acho que não vou conseguir. Caí. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Ah, caí. Boa, boa. 32, mano. Nossa, classificação. Trigé de um segundo. Por três a gente não consegue, hein? Caraca. Por três a gente não dava pra gente conseguir. Vamos lá ver o pessoal caindo agora. Aí, 35 classificados. Vamos ver qual que vai ser o próximo minigame. Ó, isso aqui é mantém as bolas na sua área para marcar pontos para a sua equipe. Isso aqui eu joguei já. É melhor, a gente tem que pegar as bolas e ficar na cor do nosso time. Até um certo tempo a gente conseguir classificar. Vamos lá. Para que a gente consiga aqui. Para que o meu time seja bom, mano. Bora. Bora, time. Sai fora. Sai. Estou segurando o cara aqui. Joga. Aê. É bom a gente manter sempre pro lado aqui, ó. Aí, afastado. Porque aí, quando vem... Nossa, tem cinco bolas com o vermelho. Boa. A gente tá com três. Nice. Vamos deixar aqui. Deixa ninguém tirar as nossas bolas aqui. Não, deixa aqui. O cara tá mandando... Nosso time tá mandando pro outro lado. Não. Meu Deus do céu. Bagunça, mano. Sai. Tira. Nossa, fui seca aqui. Vai. Pra lá, pra lá, pra lá. A gente tá com zero. Vai que a gente tá com zero, mano. Não, 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 não. Nossa, o vermelho tá muito... Muito... Tem muitas... Tem muita bola no vermelho, mano. Manda pra lá, manda pra lá. Boa, boa. Tá. Manter três bolas aqui com nós é bom. Vou tentar manter três aqui com a gente. Prazo não tem nenhuma ainda, mano. Boa, bom. Vamos manter... Não, sai. Sai. Aí. Tamo quatro bolas. Vamos manter essas bolas aqui. Não, 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 não. Sai. Aí, aí. Boa, boa, boa. Tá com cinco, a gente. Tá, três. Tá bom ainda, tá bom, hein. Vou manter. Manter em três. Não, 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 não. Boa. Nossa, cara, salvou muito agora. Nosso time. Nossa cor aqui. Caraca. Sete segundos. A gente tá com três. Boa, a gente tá na frente. Boa, vou manter aqui, nossa. Aí. Classificado. Nice. Aí, pessoal. Ficou vinte e quatro agora. Boa, boa. Terceira fase agora, hein. Terceira fase. Geralmente agora são jogos mais individuais, eu acho. Vamos ver, não sei, né. Não sei muito bem. Vamos ver qual vai vir. Evite as paredes móveis e não cai na plataforma. Nunca fui esse também. Bloco da salvação. Vamos lá. Bora que consiga, mano. Bora que consiga vencer esse desafio. Bora. São vinte e três que vão classificar. Tem que ir aonde? Tem que fazer aqui. Ah, tem que ficar aqui nessas partes aqui pra não cair, ó. Vai, 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 vai. Ah, o resoto pode acabar empurrando, velho. Caraca. Aê, aê. Bora, bora, bora. É bom a gente ficar mais pro meio aqui, hein. Quando vem o negócio, é bom a gente ficar aqui no começo, porque senão o resto o pessoal empurra. Ó, aqui, ó. Ó. Nossa, quase. Quase a gente não consegue isso. Boa, boa. Sai, sai, sai. Pra cá, aê. Aqui. Boa, boa. Tá indo bem, a gente tá indo bem. Pula. É, muito da hora esses joguinhos, mano. Caraca. Pula. Boa. Pula. Caraca, caiu ninguém ainda, será? Não. Pula. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É. Já era pra gente. Caraca, que divertido esse, mano. Gostei, gostei. Curti esse também. Ô, difícil, hein. Olha, esse aqui vai cair bastante, eu acho, hein. Ou não? Não, acho que não. Foi oito eliminados. Caramba, mano. Ah, mas tá bom, tá bom. Passamos três desafios aí. Ó, e se você cair em um, mano, é... Depois, se você cair em um deles já, te arrasta. É muito difícil de você conseguir se recuperar. Bom. Fomos eliminados. Infelizmente. Vamos sair aqui e ver quanto a gente ganhou de experiência. E, pessoal, aqui, ó. Deu falha para receber informações de recompensa do servidor. As recompensas ausentes serão recebidas no próximo acesso. Acho que caiu... Eu tenho que cair no negócio de recompensa. Bom, mas esse é o joguinho Fall Guys, mano. Cara, muito legal o jogo. Tem vários minigames ainda que eu não fui. Caiu alguns aqui no... Na partida que eu tava. Deixa eu abaixar um pouquinho a música pra falar com vocês. Aí. Caiu alguns aqui. Diferente que eu não tinha ido, né. No meio da partida. Mas é assim mesmo, mano. É assim mesmo. A gente vai continuar jogando aqui. Pra ganhar mais experiência. Dos minigames. Tá? E trazer um próximo vídeo aí se vocês curtirem. Beleza? Então, se você curtiu. Quer ver mais aqui dos minigames. Do jogo Fall Guys. Deixa aí o like. Se inscreva no canal se você for novo. Ativa o sininho também. Pra receber as notificações. E... Sempre chega aí. Sempre cola aí no canal de segunda a sexta. Aqui na parte da tarde. Que sempre vai ter vídeo. Fechou? Então, tamo junto, clã. Nos vemos aí no próximo vídeo. No próximo episódio de uma próxima... De a nossa série. Em alguma série que a gente esteja fazendo aí. Comenta aqui, achara, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.